Lourival Quando eu canto esse corpo todo mundo treme Tá pra sorpreir o geme e se agita Quando vê mulher bonita deitada na areia Homem casado geme reclamando Com os fios tá aumentando Minha mulher ficando feia Avanço a honra quem não tem marido Deme naquele sentido doidinha para arranjar Homem viúvo quem não tem mulher Deme tomando café só pensando nesse casal Ai, ui Oi, ah Ai, ui Oi, ah A moça quem não casa geme e sente só A mulher quem não casa geme e sente que faz dó A nossa nova veio a farra da moçada Geme lembrada que já foi um dia Mulher de uva geme com razão Gemento passando a palma onde o fim na cozinha Ai, ui Oi, ai Oi, ai Ai, ui Ai, ui Oi, ai Oi, ai A moça quem não casa geme e sente só A mulher quem não casa geme e sente que faz dó A moça velha veio a farra da moçada Geme lembrada que já foi um dia esmaião Mulher viúva geme com razão Gemento passando a palma onde o fim na cozinha Ela chora Ela chora Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, ui Eu de Maria Mas eu Eu de Maria Eu de Maria Mas eu É Eu de Maria Mas eu Eu de Maria Mas eu Todo ano nasce um filho Eu de Maria Mas eu Eu tenho uma cabra Tenho uma galinha e um galo Tenho uma velha espigada Eu de Maria Maria Mas eu Na minha roça lá Eu planto um cana Tenho um chakra de banana Maria Mas eu Maria Tenho um gosto Eu acordei pra ela Eu tenho um escumarelo Que Maria me deu Por isso eu e Maria Não pode sair do treino Todo ano é só menino Tem Maria Mas eu Tem Maria Mas eu É Tem Maria Mas eu Tem Maria Mas eu Todo ano nasce um filho Eu quero ver quem vai cantar comigo Essa coisa Essa cancela Essa coisa aí Bora ver Bora ver quem tá animado Bora cantar Bora Bora ver Como é que é o negócio aí